Música Meu irmão, se concentre agora no Salvador Ainda não se viu E ainda não se ouviu de um Deus que trabalha Por aqueles que nele espera Por aqueles que nele confia através da Bíblia Sagrada Através da Palavra Santa Meu irmão, há muito tempo atrás Deus falou, Moisés, sobe pra cá Que eu quero deixar algumas instruções pro povo E Deus deu os dez mandamentos em pedras Pra Moisés, pra aquele povo E tudo isso finalizou, tudo isso fechou com Jesus E hoje Deus deixou pra nós a Bíblia Sagrada Nós precisamos crer, precisamos obedecer Precisamos confiar no que o Senhor Jesus deixou para nós Em tudo aquilo que está escrito aqui Obrigado Senhor, muito obrigado Música 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 Legenda por Sônia Ruberti